Tanto açúcar numa só menina, assim vou precisar de insulina Estás em replay na mente todo dia, acho tudo o teu corpo menos sem pagar propina Solitário, em qualquer horário, no teu agregado, sou voluntário É notório, que estou tipo otário, presta do teu lado, diz qual o meu critério Meu coração se dança com este teu som, meu corpo não cansa com este teu tom Estou se eu sou criança, meu bem bom Se teu gingado tá doce, tanto ou se Se teu bailado tá doce, tanto ou se Se teu body tá doce, tanto ou se Eu vou ficar com diabetes, diabetes Se teu gelado tá doce, tá doce Se teu gelado tá doce, tá doce Se teu body tá doce, tá doce Eu vou ficar com diabetes Eu já sinto adrenalina Tô viciado nessa mina Me mata tipo assassina Mas não vou mentir que tá bem bom Eu tenho um caminhão pra te carregar Mas tu és muita areia Até batalha a te carregar Vai ser a noite inteira E esse teu venenou Já me alucinou E eu já nem sei mais quem eu sou Meu coração só dança com o teu som Meu corpo não cansa com esse teu dom Mas tu só sou criança no bem bom Se teu gelado tá doce, tá doce Se teu gelado tá doce, tá doce Se teu gelado tá doce, tá doce Se teu body tá doce, tá doce Eu vou ficar com diabetes Se teu gelado tá doce, tá doce Se teu gelado tá doce, tá doce Eu já não sei o que o barman me tem servido nesse corpo Eu tenho a seta do cupido nesse corpo Bota com ela, sussurro no ouvido Não precisa de um GPS, eu estou perdido nesse corpo E eu que não tenho que ser fingido, ilugio logo o vestido Podes perguntar ao Jody, e a miúda eu sou atrevido Hoje, vás quilar comigo, vais dar um giro com o boss Nem precisas de mudar um consciência Esse teu jingado tá doce Esse teu bailado tá doce Esse teu body tá doce Eu vou ficar com diabetes Esse teu jingado tá doce Esse teu bailado tá doce Esse teu body tá doce Eu vou ficar com diabetes Estou? Rodirão! Oh 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 Dope music! Mmhm Bonso!